Após o sucesso da primeira edição, vem aí o segundo Passeio Ciclístico Band, dia 11 de novembro às 9 horas da manhã na Largoa do Taquarau. Mais informações no site bandicampinas.com.br barra Passeio Ciclístico ou nos pontos de inscrições. Inscreva-se! Oferecimento Unimed Campinas, quem tem não abre mão. Seller, aproveite o festival de travesseiro que você sempre sonhou. IBAC, a sua bolsa de automóveis de Campinas. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes de Comunicação.